Olá, professor! Olá, professora! Meu nome é Poliane e hoje eu trouxe a proposta de atividade que vai envolver os alunos em práticas ambientais. Essas atividades promovem o protagonismo estudantil e a educação ambiental. E a sugestão é a seguinte. Durante todo o ano letivo, a cada semana, um aluno é escolhido para ser um agente ambiental ou, se preferir, agente mirim do meio ambiente. Esse aluno será responsável por monitorar atitudes insustentáveis na sala de aula e na escola. Você pode ainda solicitar uma brincadeira envolvendo todos os alunos, que é a brincadeira do caça ao tesouro. Todos os alunos deverão ir buscar essas atitudes insustentáveis, como, por exemplo, vazamentos de água, desperdício de energia, desperdício de comida, resíduos sólidos jogados nos lugares incorretos. Você pode, inclusive, solicitar que os alunos construam uma ficha de identificação desses agentes mirim do meio ambiente. Após a finalização dessas observações, os alunos podem fazer um desenho do palhaço malinha em diversas situações. Situações que envolvem atitudes sustentáveis, ou seja, aquelas atitudes corretas, que estão de acordo com o nosso meio ambiente, e o palhaço malinha triste em atitudes que sejam insustentáveis, como essas mencionadas anteriormente. Você pode solicitar que esse aluno que seja escolhido para fiscal mirim do meio ambiente participe ativamente das atividades junto com os alunos, mas você pode solicitar que ele te ajude também a fiscalizar essa brincadeira. Professor, você deve se lembrar e repassar isso para os alunos, que essas atitudes, elas devem acontecer também fora da escola, e não apenas no ambiente escolar. Essas atitudes devem ser levadas para casa. Esses alunos, eles serão as sementinhas, que vão disseminar essas atitudes ambientalmente corretas. Professor, não deixe de fazer nossas atividades. Essas propostas apresentadas aqui são muito importantes. Elas são a semente de um futuro melhor. Professor, não deixe de fazer nossas atividades. Professor, não deixe de fazer nossas atividades.